Celeste entra disfarçada na escola Ruth Goulart e ameaça Poliana. Na sequência, Otto pensa em um novo plano para proteger a filha dos vilões que querem roubar Pinóquio. Fique ligadinho aqui para saber tudo o que vai acontecer nos capítulos de 30 de janeiro a 3 de fevereiro de Poliana Moça. No capítulo de segunda, 30 de janeiro, Celeste ganha a simpatia de Luca e afirma que ele pode contar com ela para tudo. Enquanto isso, Otto diz para Poliana que os seguranças vão continuar vigiando-a e a menina se sente presa. Mais tarde, Tânia pergunta para Celeste como foi o jantar com Luca e a jovem explica que está se aproximando do colega para conseguir mais informações. E no finalzinho, Otto questiona a Luisa sobre a possibilidade de morar com ele. Na sequência, Luisa fica apreensiva com as possíveis fofocas por viverem juntos. Já na terça-feira, 31 de janeiro, Poliana escuta Song e Helena debochando do excesso de segurança para ela na escola. Enquanto isso, Tânia fala para Celeste que as peças para o look 2 já estão sendo fabricadas. Em seguida, ela comunica à filha que a jovem vai assumir o caso do novo androide. Tânia pede para Celeste se aproximar de Poliana e obter novas informações. Enquanto isso, a amiga de João diz a Otto que está sufocada com um monte de seguranças em sua volta. Celeste vai até a escola rutigular reapresentar a Lucatec e tenta se aproximar de Poliana. Mais tarde, Nancy, já sabendo dos boatos circulando sobre Luisa morar com Otto, fala para a tia de Poliana que todo mundo já percebeu o clima de romance entre ela e o empresário. Na quarta-feira, 1 de fevereiro, Celeste persegue Poliana na escola, se tranca no banheiro e ameaça a garota. Em seguida, a jovem obriga a filha de Otto a falar tudo o que sabe sobre o look 1 e a estudante começa a chorar. Na sequência, Celeste notifica e mente para Elô que Poliana teve uma crise e que estava passando mal. Mais tarde, Luisa sente o peso do silêncio em sua casa e sente falta de Marcelo. No finalzinho, Luca pergunta para Celeste como foi o processo seletivo de novos influenciadores na rutigular. Já na quinta-feira, 2 de fevereiro, Luisa pensa em fazer uma exposição beneficente no Clube do Laço Lilás com as fotos de Marcelo. Enquanto isso, Poliana conta para João sobre o encontro com Celeste e diz que não vai contar para o pai. Tânia volta com sua decisão e alega para Celeste que vai tentar buscar o look 1. Em outro núcleo, Pedro e Chloe notam um movimento estranho na casa da Dona Glória e vão investigar. Mais tarde, João revela para Otto sobre o acontecimento da filha com Celeste. Logo depois, o empresário pergunta para Poliana o motivo dela esconder o ocorrido. E no final do capítulo, a menina diz que estava com medo de perder ainda mais a sua liberdade. E para finalizar a semana, na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, Poliana fica brava com João por ter revelado ao pai que Celeste a ameaçou. Na sequência, Otto fala para Ruth sobre o acontecimento cruel na escola e pensa em soluções para garantir mais segurança para a filha. Logo depois, a diretora aceita a proposta para ter um segurança paisana como se fosse um bedel disfarçado. Mais tarde, Tânia avisa Celeste que deseja falar com o Luca e pede para a filha arrumar um encontro com o dono da Lucatec. E bem no finalzinho da semana, Luisa faz Poliana prometer não esconder mais nada dela e do pai. Fique ligado aqui do Notícias da TV para saber tudo o que vem por aí em Poliana moça, hein? Eu sou Luisa Leão e te encontro em um próximo vídeo por aqui. Tchau! 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 Tchau!